Meditação para o Chakra Básico Eu sou firme, enraizada, estou intimamente conectada com a terra, tenho pernas fortes, uso meu potencial multiplicado por 10. A natureza é maravilhosa, cíclica e perfeita. Eu sou parte da natureza e estou segura, pois tenho um poder ilimitado dentro de mim. Tenho todas as minhas necessidades supridas com abundância. Tenho tudo o que preciso e cada vez mais encontro recursos para me desenvolver e acreditar que eu posso. O amor generoso da Mãe Terra me sustenta. Mantenho os meus pés firmes no chão e tenho praticidade para resolver as questões da minha vida. Eu sou forte, me mantenho constante e focada em meus objetivos. Eu aceito a abundância em minha vida. Eu nutro minha mente, meu corpo e meu espírito. Eu crio um fluxo de energia saudável em mim. Eu tenho tudo o que preciso para uma vida próspera. Quando danço, fico segura sobre os meus pés. A dança cura minha base.